Olá, olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. E como verificar a conta do teu Instagram? Sabe como? Não? Então tá bom, bem simples, vem comigo, vou te mostrar então como que você vai fazer para verificar a sua conta do Instagram. Isso mesmo. Vamos lá então, eu vou mostrar aqui no meu Instagram mesmo como que você vai fazer. Primeiramente eu vou gravar a tela aqui para me mostrar então para vocês. Bom pessoal, então aqui no meu celular eu já vou mostrar para vocês como que você vai fazer o passo a passo aqui. Você vai clicar aqui na tua fotinha no canto direito aqui, tá? Vai vir aqui nos três risquinhos, configurações aqui embaixo, você vai descer um pouquinho abaixo aqui, você vai vir em conta e vai ter aqui a opção de solicitar verificação. Você vai clicar nele e aí pessoal, é o seguinte, você vai ter que fazer o passo a passo aqui bem certinho, tá bom? Você vai colocar aqui, no meu aqui ele já puxou o nome do usuário, tá? O meu nome. Se você quiser me seguir também no Instagram, fique bem à vontade aqui, tá? Osmarcola, vou deixar o linkzinho aqui do lado e na descrição do vídeo também tem, só clicar lá e me seguir. Depois você vai colocar aqui o seu nome completo, tá? Vou colocar aqui. Então vou mostrar para vocês bem certinho como vai fazer. Logo abaixo você vai colocar um nome que realmente é como você é conhecido. Então vou colocar aqui. Um pouquinho a mais aqui você vai colocar a categoria, né? Tem várias aqui e você vai ver com qual delas você se encaixa. E logo abaixo aqui vai pedir para você colocar uma identidade aqui, tá? Pode ser uma carteira de motorista sua e ter uma identidade ou a foto da tua identidade, tá? Então vou escolher um arquivo aqui. Vou achar aqui alguma minha aqui. Vamos ver se selecionou. Deixa eu ver aqui. Opa, tinha selecionado sim. Selecionar essa aqui. Clicou em cima, beleza. E vai clicar em enviar. O importante é você aguardar, pessoal. Olha aqui. Aguardou até aqui a sua. Ó, solicitação de verificação enviada. Avisaremos você após analisarmos sua solicitação de um selo de autenticidade. Beleza? E aí, se for aprovada, aí tua conta passa a ter aquele selozinho, né? Aquele simbolozinho verdinho do lado lá, como uma conta verificada. Fica bem mais bacana e com total segurança. Aumenta muito mais essa segurança para você. Então, beleza. Vamos voltar aqui. E, pessoal, vídeo de hoje, então, era isso. Eu espero que você tenha entendido. Se você ficou com alguma dúvida, pode me adicionar aí no Instagram. Pode me chamar por lá também para nós conversar. Ou deixe sua dúvida aqui na descrição do vídeo, tá? Que eu também vou estar sempre respondendo, assim que possível, a todos vocês. Desejar, eu agradeço que você tenha assistido o vídeo. Se não for pedir demais, claro, como todo mundo faz, se inscreve no canal. Se inscreva aí no canal, tá? Já deixa seu like, tá? Que sempre a gente tem vídeos novos para ajudar a todos vocês. Beleza? Grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.